Chora, safaninha Eu sou louco pirado com o sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Vai não, chora agora, nem o texto inteiro Ela tem em sua boca, tem em seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor de trair com a moça no espelho Porque eu só te trocaria se fosse público